O segundo seminário de comunicação da Transamazônica Ixingu reuniu profissionais de vários municípios da região em Altamira, no sudoeste do Pará. O tema deste ano foi o desafio da notícia em tempos de redes sociais. Noticiar em tempos de mídias digitais é um desafio, já que jornais, revistas e programas de rádio precisam competir com a velocidade das redes sociais. Para aliar a internet, a comunicação e promover a participação popular na notícia, o segundo seminário de comunicação da Transamazônica Ixingu discutiu os desafios da notícia em tempos de redes sociais. Hoje, na verdade, a gente vive a era da informática, a era da tecnologia. Então, é um tema que a gente trouxe para poder discutir justamente porque a gente está preocupado para que as pessoas, para que os profissionais, principalmente colegas de profissão, possam levar a notícia com uma informação correta, com responsabilidade, com ética. Então, a gente está trabalhando muito essa questão de redes sociais, por causa que a gente escolheu o tema, o desafio da comunicação em tempos de redes sociais. De repente, um processo de informação que acontece nas redes sociais não é jornalismo, mas você concorre como jornalista com essa informação que circula livremente. Então, o papel do jornalista é trazer o discernimento. A gente vê também que ainda é possível ser popular na era das redes sociais quando você traz discernimento. O evento, como historicamente, erzählistas, articulistas, críticos, jornalistas bem formados e bem informados que conseguem articular bem a comunicação, eles continuam tendo destaque mesmo no ambiente digital, mesmo no ambiente virtual. O evento reuniu profissionais e estudantes de toda a região da Transamazônica Xingu. Além de palestras, debates e mesa redonda, várias oficinas de capacitação, como jornalismo digital, televisivo e cinematografia, foram ministradas. Fabrícia veio de Medicilândia para o seminário. Apesar da viagem longa, a fotógrafa disse que o momento foi bastante proveitoso. Porque mais que Medicilândia é longe, né, lá a tecnologia é avançada e não é, porque lá é difícil curso, é difícil as pessoas se entregarem com a gente, na sociedade, a gente vai tirar uma foto, é criticado. Aí nessa vinda para cá foi bom para nós, que nós vamos levar mais novidade, mais ideia para a gente na fotografia. Seu José, que há mais de 20 anos atua na comunicação, veio de Medicilândia para a oficina de jornalismo digital. O momento foi de aprendizagem e reflexão do papel do jornalista. Hoje a gente veja muitos atropelos nessa área do bom jornalismo. Você sabe que, antes de mais nada, o jornalista tem que ter uma visão crítica do mundo e ele precisa apurar os fatos. Ele não pode apenas mandar, publicar para os seus leitores, para os seus telespectadores ou ouvintes, aquilo que você ouviu dizer. Você tem que checar. Um bom jornalista começa por aí. Ele ouviu a cantiga do galo, mas ele tem que ir lá conferir se realmente é a cantiga do galo. Os jornalistas que ministraram as oficinas vieram de Belém. A ideia foi promover a troca de experiência com profissionais da imprensa, que conhecem os desafios da comunicação no Pará e no interior do estado. Estou tentando trazer um pouco da minha experiência de trabalhar com o núcleo de rede e também um pouco da minha percepção do que os profissionais de comunicação fazem aqui e a forma com a qual eles produzem conteúdo e nos abastecem com essas informações e ajudam bastante o nosso trabalho. Eu conheço bem essa região aqui, há mais de cinco anos eu venho para cá, para essa região do Xingu, da Transamazônica, e eu acho que o importante dessa troca de experiência é a gente aproximar mais os contatos, as fontes, e principalmente trocar um pouco o olhar que eu tenho lá de Belém com o olhar das pessoas que trabalham aqui. E com isso, fazer o trabalho cada vez melhor, tanto o meu quanto o deles também. E também passar algumas sugestões, algumas dicas de como tentar melhorar o trabalho, melhorar a qualidade da imagem, melhorar a qualidade do texto, a postura. No encerramento, uma mesa redonda com o advogado e com a presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará, discutiu legislação e publicações em redes sociais. O Sindior também conversou com os profissionais da imprensa e disse que pretende estreitar o diálogo com os jornalistas do interior. Para a gente implantar uma diretoria regional do Sindior aqui na região, e a sede seria aqui em Altamira, a gente precisa ter jornalistas sindicalizados. Então, a minha participação aqui vai ser explicar sobre isso também, falar como é que está a profissão hoje, que é uma profissão regulamentada, com a queda do diploma que houve em 2009, feita pelo STF, mas a gente tem uma profissão que é regulamentada aqui, nós precisamos ser valorizados, respeitados, como trabalhadores. Nossos salários são muito baixos e no interior a situação é bem pior do que na capital. Então, tendo uma diretoria regional presente aqui, com certeza fica mais fácil de apoiar os jornalistas, fortalecer a luta por melhores salários, por melhores condições de trabalho e desenvolvimento melhor da profissão, com ética e a qualidade que é principal para levar a informação com qualidade para a população. A Justiça Federal suspendeu quatro faculdades particulares que ofertavam cursos irregularmente em Óbidos, Praínia e Santarém, no oeste do Pará. Segundo o Ministério Público Federal, as instituições ofereciam cursos na região sem autorização do Ministério da Educação. As faculdades devem suspender todas as atividades e cancelar qualquer anúncio de oferta de vagas. Além disso, a Justiça determinou que as quatro instituições deixem a decisão judicial em destaque em suas páginas na internet. E para obter mais informações e para fazer denúncias, você pode acessar o site cidadão.mpf.mp.br. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de vagas de estágio na Caixa Econômica Federal. As oportunidades são para estudantes de níveis médio e técnico. O programa é voltado a alunos do ensino médio regular, matriculados no Programa Educação de Jovens e Adultos ou nos cursos técnicos de Finanças, Secretariado, Administração e Informática. Os interessados devem efetuar a inscrição até o dia 21 de junho no site www.cie.org.br. E você acompanha ainda nesta edição Saiba o Destino do Valor Arrecadado com o Pagamento do IPVA para a desperdiça 50% da água tratada. Na nossa série sobre os bairros de Belém, vamos conhecer o Jurunas.